Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela Ela está no cunhão, essa puta se revela Ela está aqui na volada, pinta a caixa de perapeta Enquista a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tensa, pensa, encaixa toda a cora O doido tem que estar todo, o tênis tem que tomar Tensa, pensa, 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 fala de fima doco Tensa, pensa, 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 fala de fima doco Tensa, pensa, 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 fala de fima doco